A Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Paraná completa 80 anos, agora em 2024. E para comemorar, está em cartaz uma exposição com a história da pasta, que passa pelos momentos mais marcantes do agro-paranaense. Na entrada do arquivo público estavam os carros antigos, que já foram utilizados pelos técnicos da SEAB para visitar as propriedades rurais no interior do estado. Lá dentro, mais de 100 itens, entre fotografias, objetos e documentos, fazem parte da exposição. Foi algo assim de viajar ao tempo com a contribuição de todos os servidores da agricultura, os servidores do arquivo público, e para fazer esse momento que é grandioso. A exposição conta a história da Secretaria desde a primeira sede até os dias de hoje. Durante a abertura, foram homenageados nomes que fizeram história na pasta, como o Norberto Ortigara. Eu tenho orgulho de ter transitado aqui por 46 anos, do meu jeito colaborado como simples profissional técnico, como gestor da SEAB por 13 anos. Então a gente tirou um tempinho hoje para marcar essa data importante, na perspectiva de continuarmos ajudando no desenvolvimento daquilo que é fundamental para a geração de oportunidades, de emprego, de renda, de desenvolvimento dos pequenos municípios, dos grandes municípios e, enfim, da economia do Paraná. Durante os 80 anos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o agronegócio no estado passou por grandes mudanças. Com a tecnologia, veio o aumento da produtividade e o crescimento das exportações. Hoje, o estado é destaque nacional na produção de grãos e de proteínas. O Paraná, eu acho que é exemplo de um estado que conseguiu fazer uma revolução na agricultura. Isso é mérito da nossa gente, dos nossos agricultores, aqueles que vieram aqui porque enxergaram aqui uma oportunidade de vida melhor, mas que transformaram o estado de uma agricultura rudimentar naquilo que o nosso governador chama de supermercado do mundo. Muita gente aqui citou, por exemplo, a questão do plantio direto, extremamente importante, difundido no mundo, mas não só na questão de tratar o solo da qualidade. Ele é um grande retentor de carbono, inclusive, esse tipo de plantio. Então, nós estamos falando de sustentabilidade, algo que talvez no passado nem se percebesse isso, mas, enfim, um grande avanço para o mundo, um sistema de cooperativas, talvez uma das melhores, mais organizadas do Brasil, que saia do mundo, mas, novamente, desde o pequeno até o grande, a SEAB faz parte dessa história e contribui para que a nossa agricultura, em especial, seja uma das melhores do mundo.